O Ministério da Saúde publicou hoje orientações para a retomada segura da atividade econômica e do convívio social nas cidades. A portaria recomenda que isso ocorra de forma gradativa e planejada. São informações para gestores e órgãos de saúde locais, além de empresas e também para a população. A intenção é evitar a disseminação do coronavírus nesse momento de reabertura das atividades. A portaria traz orientações gerais para balizar a retomada de atividades econômicas em todo o país. O documento foi construído em parceria com secretários estaduais e municipais de saúde e vale para todos os setores. São orientações gerais visando a prevenção, ao controle e a mitigação da transmissão da Covid-19 e a promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro. Do começo do ano até agora, o Ministério da Saúde destinou quase 50 bilhões de reais a estados e municípios. Desse total, 9 bilhões e 600 milhões de reais foram especificamente para reforçar o combate ao novo coronavírus. A pasta também já distribuiu 4.435 respiradores mecânicos. O Ministério da Saúde passou a divulgar um boletim mais completo da situação da pandemia do novo coronavírus no país. Na comparação com outros países, o Brasil ocupa a segunda colocação no número total de casos confirmados e também a segunda posição no número absoluto de mortos, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas quando se leva em conta o tamanho da população, o Brasil ocupa a 16ª posição no número de mortos. E a tendência, segundo o Ministério da Saúde, é a estabilização dos casos em todo o país. Os últimos dados, tanto de novos casos como os de óbito, tendem a nos mostrar que talvez estejamos chegando em uma estabilização dos casos. E aí